1, 2, 3 e... Oi, Catitos! Tudo bem? Gostei, minha excelência. A gente chegou agora a fazer o quê? Deixa o like, comento e compartilho. Se inscreve no canal, ativa a notificação e segue lá no Instagram, que é a Roborys. JPMN. Gente, ó, vocês já viram que a gente fez a parte 1, pitando o cabelo de Maria com esse aqui, ó. Já até caiu da caixa. Com essas canetinhas, que vem um monte de coisinha, ó. Eu vou jogar essa caixa fora, porque eu vou ficar só com as canetinhas pra fazer outros vídeos, ó. Vem, liguinha, vem isso aqui, vem uns pentes. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pintar o cabelo de Lohan pra ver como é que fica, algumas mechas. E depois vamos fazer também a parte 3 no cabelo de Vitor, ó. Vamos pegar as canetinhas. Lohan, tu tirou a mecha do teu, tu vai pintar de que cor? Todas as cores, né? Então pega uma cor logo. Pronto. Então vamos passar, vamos soltar o cabelo dele. É bom passar só aqui, Lohan, ó. Pega do outro lado, que eu pinto aqui, ó. Vamos pintar essas mechas que tá azul. E vamos ver, ó. Quem tá gravando pra mim hoje é Maria, então se a qualidade ficar um pouquinho baixa ou diferente é porque é Maria que tá gravando. Eu vou passar aqui o rosa. Faça devagar pra não quebrar a caneta. Ó, gente, como é que é? Maria, tu consegue vir pra cá, pra perto? Ó, Maria vai mostrar pra vocês. Mostra aqui, Maria, bem em cima. Eita, o de Lohan vai pegar muito, sabe por quê? Porque o cabelo de Lohan já era descoloration. Ó. Ó como é que tá, ó. Isso, isso, ó. Eu vou pintar assim, ó. Vai ficar rosa essa parte. Eu vou nem passar a caneta azul porque o cabelo de Lohan já tem a caneta, ou já tem a cor azul. Aí, ó, eu vou passar aqui nessa daqui, ó, bem beauty. Ó, mas ruim é porque melar a mão todinha, ó. Ó como é que ficou essa parte do cabelo de Lohan. Agora eu vou escolher outra cor. Pintei de rosa. Agora eu vou passar o verde pra ficar uma coisa bem beauty, ó. Vou passar nessa outra mecha aqui. Eu não vou nem soltar o cabelo de Lohan. Só pra vocês verem como é que vai ficar, ó. Se bem que o azul já é quase verde. Eu vou pegar esse amarelo aqui, ó. Ó como é que fica, ó. Gente, pinta mesmo. Só que eu acho que o cabelo tem que tá limpo, como Maria já tinha dito, né, ó. Mas pinta mesmo da cor que quer. Aí eu vou passar nessa outra parte aqui. Era a cor que eu tinha pegado? Não. Vou passar o... Já tem azul, né? Eu vou passar mais rosa. Vou passar mais rosa pra ver como é que vai ficar, ó. Calma, ó. Vocês podem ver que pinta mesmo, ó. Isso, 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 isso. Calma. Não é mentira. Pinta, 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 ó. Ó como é que ficou já. Bem colorido. Vou passar mais pra ficar bem forte. Bem rosa, rosa. Tem mais parte aqui atrás. Vou pintar também. Pronto. Me dá o amarelo agora, Lohan. Vou pintar de amarelo essa parte. Vou pintar de azul. Ó. Olha aqui, ó. Pra vocês verem. Tá de amarelo. Bem amarelaço. Tem que fazer camadas. Ó, o amarelo pega bem também. E o cabelo de Lohan, onde é o que tá... Como é que eu posso dizer? Claro, é onde tá pegando mais forte, ó. Vou pintar de azul. Vou pintar azul, meu cabelo. Tem mais parte sem pintar? Tem. Vou passar mais amarelo aqui, ó. Acho que tá faltando... Passa roxo. É, tá faltando roxo. Lohan não passou roxo, não? Não. Passou bem pouquinho. Vou passar nessa outra parte aqui, ó. Calma, gente. Vamos passar o roxo bem passado, ó. Passar o roxo. Passar o azul. Roxo, roxo, roxo. Ó, o roxo tá pegando bem também, ó. Não tá pegando muito forte, mas tá pegando uma cor bem beauty, ó. Ó. Ficou igual na embalagem. Pega ali. Ficou. Ai, pera, pera que eu tô preguiçando. Ó, ficou quase igual da embalagem. Só que eu acho que aqui na embalagem eles colocam filtro. Porque não fica desse jeito aqui. Vendo, ó. Aqui é um filtro que eles colocam pra dizer que a canetinha pintou igual. Mas não fica nessa tonalidade aqui, ó. Mas ficou parecido. Olha aqui. Ó, deixa eu ver se tem parte de cima. Tá, tem não. Tá toda azul. Agora vamos mostrar como é que ficou. E nós vamos fazer a parte 3 pintando o cabelo de vida todinho. Que não vai ser muito pouco. Porque ele tem pouco cabelo, né? Vamos lá. Aham. Dá pra fazer maquiagem, eu acho. Fecha o olho, Lorraine. Hum. Dá. Dá, ó. Fazer uma sombra. Fazer uma sombra azul. Eu nem sei se pode passar na pele, né? Mas vamos passar. Se a pele não cair, tá tudo bem. Depois que cai o olho do Lorraine, calma. Vamos passar um rosto pra ficar profundo. Ô, rosa. Rosa. Também a ponta vai no instante. Olha como é que já tá a ponta. Passar, não fecha o olho. Passar só aqui no dentro, assim, ó. Pra ficar bem beauty. Aí, ó. Eu queria fazer um desenho aliado. Não dá pra fazer não, porque a ponta é grossa. Aí, ó. Dá pra fazer até maquiagem, gente. Pra saber. E esse foi o vídeo. Pera, deixa eu mostrar o cabelo, ó. Mostra o cabelo, Lorraine. Olha como é que ficou. Adeus, Odor, arco-íris. E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha, inscreve-se no canal e tem mais notificação. Pronto, Marisa. Tchau, tchau.